Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A luta contra a despromoção, avança para a penúltima jornada do Campeonato Espanhol de Izeite a luta pela permanência na primeira divisão, com sete equipas a apenas cinco pontos de distância na parte inferior da tabela, chama a atenção para 37. Júnior aos Baisers. O atacante, que não pôde jogar contra o Raio Valecano na quarta-feira por causa de dores no joelho, também não jogará pelo Sanchez Pizjuan neste sábado. Temos algumas lesões, Karim, Vinícius e Azencio, disse Carlo Ancelotti, técnico do time da capital, explicou nesta sexta-feira, que o joelho continua incomodando o brasileiro. Jogar, acrescentou Ancelotti, negando que o atacante tenha sido poupado após a polêmica provocada pelos insultos racistas, de que foi vítima em Valência. O Real Madrid tentará defender o segundo lugar na La Liga contra o Sevilla, que também está voltando suas atenções para a final da Liga Europa, na quarta-feira, contra a Roma. Em igualdade pontual com o Valadolid, a equipa principal recebe o Celta na zona de despromoção. Os galegos estão apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O Valadolid, impulsionado pela vitória de terça-feira por três, a um sobre o campeão Barcelona, recebe o Almeria em um confronto de times ansiosos pela vitória, já que os andaluzes estão apenas, um ponto à frente de seus adversários. O Valencia também não pode relaxar após a derrota fora de casa contra o Malorca na quinta-feira. O Atlético está no topo da tabela, e o campeão Barça, não pode mais ser alcançado. No domingo, o Atlético recebe a Real Sociedade na tentativa de reconquistar o segundo lugar no campeonato, perdido após o empate em Cornelar. Os jogadores comandados por Simeone terão uma Real Sociedade visando a vitória, para garantir o quarto lugar, e a última vaga para a próxima Liga dos Campeões.